Você tem filhos, não tem? Tenho três filhos. Homem e mulher? Dois homens e uma menina. E qual que é a criação deles, assim, dentro da sua casa? Cara, eu sou... Só tenho que agradecer a Deus. Eu começo a falar, agora vocês aguentem. Vocês ralaram meus filhos, agora vocês não têm que me aguentar. Tipo assim, eu falo até... Tipo, ah, seu filho, você tem um cuidado pra ele não ser machista? Claro. Sua filha, você tem um cuidado pra ela não ser uma mulher submissa, mas que, ao mesmo tempo, respeite a família, tudo? Como que é isso aí? Então, aí eu falo pra você. Pra mim, eu conheci o islamismo mesmo, foi depois de grande. Porque meus pais eram... Não, são árabes, né? A língua mãe é árabe. A dificuldade de eles conseguirem me passar, nos passar a religião de uma forma mais didática, era bem mais difícil. Eram outros tempos também, eles trabalhavam direto. A gente almoçava na loja, a gente só voltava pra casa pra dormir, então era escola, loja, loja, escola, e depois voltava só pra dormir. Então, era uma vida bem corrida. Pra poder dar um conforto material pra gente, coisas que eles não tiveram. Então, eles não conseguiram nos passar a religião. A partir do momento que eu conheci a religião, e conheci lendo, estudei, eu mesmo estudei, e ali eu vi, cara, isso é libertador. Mas eu tô falando da Hanan, que não usava lenço, que não usava... Que não sabia, não entendia nada da religião. E que, inclusive, também já foi revoltada com a religião, porque... Não com a religião, mas tipo, quando falavam, por exemplo, meus pais, eles... Pelo fato de eles não ter o domínio da língua, né? Então, pra eles era muito mais fácil dizer isso aqui é feio, não faz isso porque é feio. Quando fala que é feio, né? E às vezes era só porque era feio, não era... Eles queriam dizer que era pecado, né? Mas quando você fala que é feio, você reporta pro ser humano. O ser humano não gosta que eu faça isso. O problema é dele. Era a minha cabeça, o problema é dele. Agora, se você me fala que é pecado, eu vou entender por que que é pecado, mas é de Deus, eu não vou rebater Deus. Eu posso dizer, meu Deus, eu não consigo, agora eu não consigo, porque eu tenho minhas debilidades, eu tenho minhas fraquezas. Nós somos seres humanos, né? Eu posso, o máximo, dizer, meu Deus, eu agora ainda não tô conseguindo fazer isso. Me ajuda, me dá forças, me faz entender, como várias vezes eu fiz isso, quando eu tava buscando conhecer a religião. E aí, quando eu passei, o que que eu tomei pra mim? Com meus filhos, eu tenho uma vantagem que meus pais não tiveram, que é o domínio da língua, né? Então, quando eu comecei a estudar religião, que eu literalmente me apaixonei pela religião e entendi o quão libertadora ela era, ao contrário do que as pessoas acham, e eu era aquela pessoa livre, né? Que, então, resolveu ser a pessoa submissa, né? Não. Eu senti a liberdade na religião. E eu tentei passar isso pros meus filhos. E eu, graças a Deus, os filhos têm suas falhinhas? Tem, mas eu, graças a Deus, não me sinto abençoada, assim. Meus filhos passaram pela fase da adolescência, estão ainda na adolescência, segundo a psicologia. O meu maior tem 23, a minha menina tem 21, e o menor tem 19, né? Então, são... E eu nunca, graças a Deus, nunca tive nenhum problema, porque eu sempre sentei, conversei desde pequenininho com eles, explicando tudo dentro. E a gente também tem uma vantagem, que, por exemplo, eu especificamente, que minhas irmãs, elas tiveram filhos na mesma idade dos meus filhos. A gente teve filhos basicamente juntos. E a nossa mentalidade, a nossa maneira de educar, também era muito similar. Suas irmãs também usam Hidja? É, na minha família, todo mundo usa. Não usava antes, né? Mas passou a usar. Aprenderam com você, então? Não, comigo... Você foi a pioneira, assim, dentro da família. Eu e a minha outra irmã, eu e a minha outra irmã, a gente, basicamente... Começou a estudar. Minha irmã colocou o lenço um dia antes de mim, até, né? E ela botou num domingo, eu botei na segunda. E a gente estava estudando juntas a religião, né? E assim a gente foi. Depois de uns anos, acho que dois anos, não sei precisar, a minha irmã, a minha terceira irmã, né? Botou o lenço. Era mais nova. Eu sou mais nova, embora eu pareça mais velha. Não conheço. Você é nova. É que você não conhece. Não, tem 45. É nova, tá... Já passou o novo. Mas tô bem, tô bem. Então, tipo assim, é... Então, a gente foi crescendo, até a educação foi a mesma. Isso é uma vantagem também, né? Então, eles tinham os amiguinhos deles com as mesmas práticas, que eram os primos, né? A comunidade muçulmana também é grande ali. Mas me fala uma coisa aqui. Você tem dois meninos e uma menina. O homem, isso na sua religião, não sei se é, mas foi o que eu ouvi. O menino, ele pode casar com qualquer mulher. A mulher só pode casar com uma pessoa que seja da mesma religião. Ou não tem isso? Existe... Bom, a maioria dos xerros, eles falam que... Vamos falar que sim, que o homem pode casar com uma mulher cristã. Sim, de fato, ele pode. Mas uma mulher cristã, de que maneira? Castra. Tipo, uma mulher castra. Tipo, virgem. E pratique a religião, o cristianismo monoteísta. Hoje é raro. Normalmente, tipo, não vou falar que não tem, mas teria que ser. Eles validam que pode, que não sei o que, mas, na verdade, essa é a maneira correta. Tem que ser uma mulher virgem, no caso. Não virgem, simplesmente, que ela pratique o cristianismo... Virgem. Base. O cristianismo base no nosso conceito é que não adore nada nem ninguém além de Deus. Ou seja, Deus único. E que pratique os valores do cristianismo. Como qualquer ser humano, hoje, os cristãos, eles... Sabe? Fizeram... Tem os que praticam, que realmente casam virgem, não sei o que. Mas hoje, uma grande maioria não pratica. Não estou falando nem na questão do virgem, porque parece que o cara tem que casar com uma virgem, não sei o que. Ele também tem que ser virgem, tá? Mas, assim, de um modo geral, falando, não é o foco principal ser virgem. É que foi a primeira coisa que eu falei aqui. Mas eu querendo falar no sentido de... da religião de base no conceito islâmico, cristã. É não adorar nada nem ninguém no lugar de Deus, ter os mesmos valores, né? Que nós temos, que são os mesmos valores, mas que hoje, infelizmente, estão corrompidos.